E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje nós vamos conversar sobre o romance Meio Sol Amarelo, da escritora nigeriana Shimamanda Nigozi Adichie, que foi publicada no Brasil pela Companhia das Letras. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá conversar sobre este romance maravilhoso da escritora Shimamanda Nigozi Adichie. Para você que me acompanha sabe que ela é uma das minhas escritoras prediletas da vida e aqui eu descubro mais uma preciosidade que eu quero muito compartilhar com vocês, quero muito incentivá-los a também lerem este romance, se não leram ainda. E com certeza é uma leitura, é uma obra sobre a qual a gente pode falar sobre muitos aspectos, sobre diversos pontos de vista, em diferentes temas, mas eu vou tentar tratar aqui um pouquinho sobre o enredo, sobre as minhas impressões, fazer aqui uma resenha que seja, assim, digna desta grandissíssima obra da Shimamanda. Quero destacar também que esta edição que eu tenho da Companhia foi traduzida pela Bete Vieira. Então, antes de começar a minha resenha, só quero aqui pedir para você que está aqui comigo, que irá, assim, desfrutar de uma resenha de uma das obras mais incríveis que eu li nos últimos tempos. Por favor, se inscreva no canal se você não está inscrito, clique no sininho, assim você recebe as notificações fresquinhas na sua casa. Assim que eu publico o vídeo, você pode vir aqui correndo e conferir o conteúdo na hora. Então, é isso, vamos falar sobre Meio Sol Amarelo. Bom, só uma contextualização, primeiro, que eu gosto de fazer, e esse livro pede uma contextualização, nem que seja muito rápida. Não sei se você, que está aqui comigo, já ouviu falar ou conhece a guerra de Biafra, ou a guerra nigeriana, a guerra civil nigeriana, que aconteceu entre os anos de 1967 e 1970. É uma guerra civil, como eu falei, que aconteceu entre diferentes tribos da Nigéria, que é o país da altura. Então, o que a gente verá aqui nesse romance é uma história ficcional baseada em fatos vindos desta guerra sangrenta, esta guerra que matou milhares de pessoas e foi um marco, certamente, na história da Nigéria. Então, a guerra de Biafra, ela aconteceu durante esses 3, 4 anos e foi por causa da tentativa de separação entre a população ali do sudeste da Nigéria e o norte do país. Na Nigéria, havia diferentes tribos, entre elas estavam os Halsas e os Ibos. Os Halsas, nesta história, na guerra, a gente vê que eles estavam concentrados, em sua maior parte, ao norte do país, e os Ibos, entre outros, como os Yorubás, mas os Ibos estavam mais ao sul. Toda essa questão histórica, a gente pode... é muito pesada, a gente pode ver, assim, que há muito que se saber, principalmente nós, que estamos aqui, né, no Brasil e tal, mas a Chimamanda, ela traz essa história de uma maneira muito humanizada, de modo que a gente simpatize, que a gente crie empatia por essa história, por causa das pessoas envolvidas aqui, as personagens que ela cria, personagens essas que foram também baseadas em pessoas reais, principalmente da família da Chimamanda. Eu assisti a uma entrevista dela muito rápida aqui no YouTube, na verdade, é um vídeo que ela gravou, respondendo algumas perguntas de leitores sobre a escrita e sobre este romance aqui. Ela conta que a família dela, assim como eu acho que toda a população da Nigéria, foi profundamente tocada e afetada pela Guerra de Biafra. Ela, por exemplo, perdeu os dois avôs dela, que estavam em campos de refugiados à época. Tem primos, tios, todos que, se não morreram, viveram aquele período terrível. Uma família de classe média, de um lugar um pouco mais privilegiado, mas que também sofreu muitas consequências, que ficou profundamente tocado por este momento. E a Chimamanda, ela nasceu em 1977, então ela veio sete anos após o final da guerra. Portanto, ela não viveu. Então, ela trouxe a memória destas pessoas da família que viveram, pessoas que tinham memórias deste momento. Mas ela também fez pesquisas durante toda a vida, praticamente. Nessa mesma entrevista, ela diz que desde os 12 anos de idade, ela pesquisa a Guerra de Biafra para poder entender melhor o que foi tudo isso. Aos 16, ela escreveu uma peça de teatro. E depois, quando ela se sentiu mais preparada, ela partiu para o romance. Foi um romance de profundo sentimento pessoal, da sua própria história, da história da sua família. Mas também, obviamente, do país que ela nasceu. Então, ela leu jornais, ouviu programas de rádio da época. Fez uma pesquisa realmente muito grande. Mas aqui, gente, para quem não gosta tanto, né? Ai, o chato... Não, nada disso. É um romance perfeitamente escrito. É super acolhedor. É um romance que deixa a gente, assim, curioso e instigado para continuar. A gente se apega muito às personagens. Coisa que a Chimamanda sabe fazer com maestria. Eu já li... Esse é o quarto romance dela que eu leio. Romance mais os de ficção. Mas eu já reli um livro dela. Mas, assim, ela é mestre em fazer histórias de personagens. Sabe aquele romance de personagem que você realmente torce por um personagem. Ou se apega a uma personagem. Ou mesmo não gostando muito, você fica instigado pela história. E aqui a gente encontra todo esse contexto dentro de uma história muito humanizada. É uma narrativa em terceira pessoa. Terceira pessoa com alguns pontos de vistas diferentes. Nós acompanhamos a história do Hugo. É uma das protagonistas. Mas a própria Chimamanda diz que é como se fosse a alma do romance. Ela vê o Hugo como a alma do romance. Que é um garoto... Na verdade, a gente acompanha muitos anos. Então, a gente vê o crescimento dele. Mas é um garoto de uma aldeia. Um garoto que vem de uma origem rural. Muito pobre. Que se muda para a cidade. Para trabalhar ali como uma espécie de empregado doméstico. Do Odenibo. Que também é outra protagonista. Sobre a qual a gente vê bastante o ponto de vista dele. Que é um intelectual. Ele tem muitas opiniões sobre política. É uma pessoa super por dentro das questões políticas, sociais, culturais do país. Temos a Olana. Mulher muito inteligente. Ela é maravilhosa, linda. Ela é intelectual também. Ela vem de uma classe média. Os pais dela, inclusive, tem muitos contatos dentro do governo do país. E ela tem uma visão muito ampliada mesmo do país, da cultura e tudo mais. E ela tem uma irmã gêmea, que é a Kainene. Que a gente não acompanha exatamente a Kainene como as outras personagens. Mas a gente vê muito dela. E ela é interessantíssima, essa personagem. Porque ela é uma mulher mais mordaz. Ela é mais irônica que a irmã. A Olana é mais perfeitinha, entre aspas. Não é, porque não é, que eu vou falar depois. Mas a Olana é mais querida por todos. Ela é mais simpática. Ela é mais bonita. Gêmeas muito diferentes. E muito diferentes não só fisicamente, mas também de personalidade. Então a Kainene, ela se sente um pouco, sabe? Deixada de lado por toda a vida. Então ela aprende a lidar com isso daquele modo meio ácido. Então ela é uma mulher que fala o que pensa. Ela é muito forte, sabe? Então, assim, eu particularmente gostei muito dessa personagem. E a Kainene, ela irá se relacionar com o Richard. O Richard é um inglês que está ali na Nigéria, vivendo. Primeiro ele viaja lá para viver um sabático, assim, sei lá. Ele é jornalista e ele quer muito escrever um livro. E aí ele vai porque ele se interessa muito por um artesanato local. Mas ele acaba decidindo ficar mais tempo na Nigéria. E é interessante também o Richard porque ele traz um olhar, né? Ou seja, de fora. Mas sabe aquele olhar de fora que quer ser de dentro? Ele faz muita força durante todo o tempo para se afastar daquilo que ele realmente é. Um homem branco, vindo do país colonizador, que não quer ser comparado àqueles seus conterrâneos. Ele quer o tempo todo negar que ele seja isso, né? Ele quer fazer parte da Nigéria. Ele aprende o dialeto dos hipos, na verdade. Como vocês percebem, olhares diferentes sobre a guerra, né? Então, assim, com essas personagens centrais. É claro que nós temos muitas personagens secundárias. As personagens, por exemplo, que também são desse núcleo intelectual. Porque todos se reúnem na casa do Odenibo. Acaba que em um momento a Ulana se muda para viver com o Odenibo ali. Nessa casa em Succa. Uma cidade mesmo universitária. Então, a intelectualidade ali do país está presente. A gente acompanha bastante, né? A guerra e as questões todas. A partir deste olhar, a Ximamanda até fala, né? Porque, afinal, é um olhar que ela tem mais apropriado. Porque é o olhar da família dela. E a partir deste olhar que ela primeiramente olhou, né? A guerra de Biafra. Mas ela traz o Hugo e outros funcionários ali da casa. E outras amigas, amigos da família. Porque tem uma mudança estrutural na vida da Ulana e do Odenibo ao longo da guerra. Então, a gente acompanha de diferentes lugares esta guerra. Tem uma personagem aqui que é um militar. Tem os pais da Ulana e da Kainene que acabam fugindo do país. Quando a guerra explode, fica mais forte. A gente pode vivenciar todo este horror a partir de diferentes modos. Então, como eu estava explicando, essa guerra começou em 67. Só que a Ximamanda começa a história no começo da década de 60. Portanto, a gente tem um período pré-guerra acontecendo. Ela divide, na verdade, em quatro partes do livro. Ela vai para o começo da década de 60, depois para o final da década. Depois ela volta e depois ela vai. Então, ela viaja um pouco no tempo. No primeiro momento, a gente acompanha as personagens em suas vidas. Conforme era antes da guerra. E aí, nesse núcleo intelectual do Odenibo, da Ulana e seus amigos, professores universitários, poetas, escritores, jornalistas. A gente vê que eles pensam muito as questões. Isso é interessante. E depois a gente vai ver a diferença entre esse pensar intelectualmente e teoricamente. E realmente a realidade, o fazer da guerra, da divisão, enfim. Então, eles estão ali naquele mundo. E o Hugo, olhando, ouvindo e pescando alguma coisa ou outra. Ele é um menino, como eu falei, de uma origem muito diferente. Ele mal tem estudo. Mas o Odenibo, por causa da sua visão, ele ensina o Hugo. Ele põe o Hugo para estudar. E ele, enfim, tem toda uma relação ali de como se fosse um mestre. Ele é o tempo todo chamado de patrão. O patrão com um P maiúsculo pelo Hugo. Então, o Hugo vai começando a entender um pouco a realidade que ele ignorava até então. E no universo do Hugo, é interessante porque a gente vê o Hugo crescendo. Então, todas as questões sexuais ou amorosas. Essas também, a questão de conhecimento da realidade, da história do país. Tudo isso ele vai aprendendo. E realmente ele é uma alma para o romance. Eu concordei muito quando a chamada disse. Porque traz até uma ternura para o romance que acho que fez muita diferença. E o Richard, a princípio, também participa ali dessas reuniões. Depois ele começa a se relacionar com a Kainene. A Kainene, outra diferença dela com a Ulana, é que ela é uma mulher. Ela é empresária. Ela é do business. Cuida de parte da herança ali do pai delas. Porque o pai delas é um grande industrial, um empresário. E parte dessas propriedades ali é ela que vai cuidar. Ela estudou para isso. A Ulana, inclusive, ela tem essa questão de ter estudado fora do país e voltado ao país. Porque ela tem um nacionalismo ali muito forte. Então, a gente vê nesse pré-guerra o arrastar dos dias. As ideias muito idealizadas desse grupo em relação à sua tribo. E a beleza e a riqueza do país. Então, a partir disso também a gente conhece muito. A gente tem possibilidade de conhecer muito da história, da cultura da Nigéria. É tudo muito rico. Toda vez que eu leio, eu chamo a Amanda, eu tenho vontade de viajar para a Nigéria. Eu tenho vontade de comer a comida que ela descreve. Ela sempre coloca muita questão da culinária nos seus romances. É delicioso. Então, ela humaniza essa história. Então, a gente toca naquilo que é até universal dentro dessa história do país. Então, a gente consegue entender um pouco toda a riqueza e a complexidade da relação entre essas tribos, por exemplo. Desenhar mais na nossa cabeça o que é essa cultura toda, essa divisão entre as tribos, enfim. E depois vem a guerra. E aí ela é descritivo, é muito pesado. Portanto, até vale dizer aqui que nós temos cenas que são bastante delicadas, bastante tensas, pesadas. Inclusive, assédio sexual a uma mulher de estupro mesmo durante a guerra. Tem muita morte, tem a fome. Porque, assim, uma questão da guerra de Biafra é que a Nigéria... Porque eles se separaram, fundaram a Biafra e ficaram lutando contra a Nigéria. O restante do país, que estava ao norte, principalmente governado pelos Halsas. Então, o que os Halsas fazem? Fechar as fronteiras e dificultar a entrada de suprimentos para Biafra. Então, eles passaram fome. Muita fome. E isso é retratado, então. Portanto, o Odenibo, a Ulana, eles têm que sair da cidade de Suka, que foi uma das primeiras ali atacadas. Principalmente porque tinham os intelectuais que estavam por trás do movimento de separação ali da Biafra com a Nigéria. Eles vão para outra cidade, depois para outra, para outra. Eles têm que se mover, eu acho que uma ou duas vezes. A gente vê como que funcionava. Então, os militares ali, os soldados matando as pessoas. Aí, deixava passar na fronteira. Mas foi sofrido. E tem uma doença, que agora eu me esqueci o nome, que ataca principalmente as crianças. Que elas vão ficando... O cabelo vai ficando mais claro, fica com uma barriga bastante inchada. E elas morrem por causa disso. Não tem remédio, não tem hospital direito, todo mundo morrendo ali nesses centros de refugiados. As pessoas sem saber de notícias da sua família. Gente, é terrível. É terrível. Tinha hora que eu conseguia até sentir o cheiro desses lugares. Corpos tendo que ser recolhidos, mas meio que já apodrecendo. E as crianças chorando. Tem os bunkers. Então, ela mostra os bombardeios que aconteciam. Inclusive, no dia do casamento da Ulana com o Odenibo. Tem uma cena que me marcou muito, que é essa deles estarem se casando dela com um vestido. E aí, começa um bombardeio, né? Os aviões jogando bombas ali na população. E ela deita com um vestido na terra. E, em um momento, um professor fala, depois que acaba, deixa eu te ajudar, porque você está sujando o seu vestido. Mas ali, tipo, tem gente estraçalhada. Enfim, avançando um pouco mais. Tem até a questão do Hugo também, que é uma coisa muito forte. Porque o Hugo, ele tem uma crise, assim, né? Ele fica com a Ulana, com o Odenibo ali na vida deles. Inclusive, tem um momento que ele até ajuda a Ulana a dar aulas para as crianças no meio da guerra. Isso eu acho muito bonito, assim. Que eles decidem fazer isso, né? Para, enfim, educar as crianças. E também para tirarem um pouco elas desse contexto só da guerra, do medo. Mas aí ele tem essa crise, porque ele quer muito ajudar Biafra. Ele quer fazer parte disso. Que ele é um homem, um jovem. E aí, em algum momento, ele vai para a guerra. Então, também tem esse olhar de alguém lá dentro dos conflitos. E aí, gente, bom. Só para resumir, porque já está ficando uma longa resenha. A finalização da guerra. Que, para Biafra, não acabou bem. Eles não conseguem. E a Nigéria acaba retomando o território de Biafra. Milhares de pessoas mortas, pessoas com fome. E depois, como que vai? Que é a volta. A volta. Que não existe volta, né? Porque as cidades já não estão da mesma maneira. As famílias não são as mesmas. As pessoas não são as mesmas. Mas nada é igual. É interessante demais como que a Shimamanda conseguiu colocar tudo isso. E criar personagens que são muito complexas. As personagens, elas não são personagens rasas. A gente vê as ambiguidades. A gente vê a construção dessas personagens. De maneira a deixá-las ainda mais reais. Por exemplo, eu até falei da Olana. Dela ser perfeitinha. Não é. Aqui ela vive uma... Não vou contar, mas... Ela faz uma coisa que a gente pode questionar, assim, sabe? Tipo, a moral dela naquele momento de ter decidido fazer isso. O Odenibo e esse grupo de intelectuais, a gente vê como que algumas crenças que eles tinham, né? Podem ser questionadas. Como que eles defendem o posicionamento de Biafra e, assim, a morte de Hal Sass em um momento. Porque fica essa coisa das tribos, né? Porque esse olhar tão, assim, de separação. Eu e o outro. O outro, o outro. E sempre o outro desumanizado, né? O outro que vira um objeto. Um objeto pra você odiar e pra você acabar com ele, né? Então, isso é muito duro, mas é humano. Uma coisa legal também de falar é que o Richard, então, ele tá lá vivendo todas essas questões. Ele é, em algum momento, recrutado pra escrever como jornalista pra algumas mídias internacionais. Pra contar o que tá acontecendo. E isso é interessante a gente pensar, porque eles até falam, né? Que, ah, você é um homem branco, você é um homem estrangeiro, você não é daqui. Então, a sua voz será ouvida. E é duríssimo a gente ler isso, mas a gente sabe o tanto que isso é verdade, né? Até hoje, eu já trabalhei com jornalismo internacional e de guerra. A gente vê que, muitas vezes, é esse olhar estrangeiro que aí é visto como imparcial, né? Que não é manchado de ideologias ou de paixões. Mas não é o que acontece. Mas, assim, como que é mais bem aceito, como que é visto como a verdade. Mas é bacana, porque, enquanto isso, também, ele tá tentando escrever esse possível romance, esse livro dele. E ele fica, o tempo todo, a gente vê em alguns finais de capítulos, quando tá bastante focado no Richard, ele põe título, possível título do livro, um resumo do que seria esse livro. Um título que eu achei muito bonito, que é O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos. Diz muito o que é a Guerra de Biafra, né? Como a gente sempre faz, né? As guerras que acontecem na África ou no Oriente Médio, quando não temos Israel envolvido, ou países de interesse internacional ocidental, né? Porque, principalmente, por causa do petróleo. As guerras que acontecem, que estão acontecendo nesse momento, e que não são olhadas. Então, essas pessoas morrendo de fome e tal, e, sabe? Então, eles estão morrendo enquanto nós estamos calados. Eu acho que é muito forte e é muito isso mesmo, né? E por isso que faz do livro ainda mais importante, mais forte, mais potente. E esse trabalho do que a Chimamanda fez aqui é maravilhoso. Eu não queria largar esse livro por nada. Tipo, eu devorei, eu devorei. É maravilhoso mesmo. Tipo, super indico pra vocês. E uma coisa, assim, que eu queria também contar. A Chimamanda, né, nessa mesma entrevista, ela conta que foi um livro muito, obviamente, difícil pra ela, pra ela escrever. Ela ficou muito emocionalmente abalada. Principalmente, depois que ela terminou, ela achou que ela fosse ficar livre. Porque ela sentia que... Ela fala que ela não escolheu falar sobre esse assunto, mas o assunto a chamou. Ela sentia que os ancestrais dela queriam e precisavam que ela contasse essa história, exatamente porque, né? Não conhecida. E ela ficou bastante depressiva depois que ela acabou. Ela conta que foi muito difícil mesmo. Que, assim, durante esse processo de pesquisa dela, em muitos momentos, ela foi muito emocionante, né? Porque ela olhava pras fotos, olhava pros relatos e pensava na própria família. E uma coisa que ela disse é que há certo privilégio... Eu tô olhando pra baixo porque eu anotei, tá, gente? Há certo privilégio da distância, do distanciamento para a criatividade. Porque essa primeira geração que viveu, o Biafra, ela, na maioria das vezes, ela não pôde contar, narrar, escrever sobre isso, especialmente falando de uma maneira criativa e ficcionalizada, talvez. Então, eles não podiam imaginar, criar em cima disso. E muitas vezes nem falar sobre isso. Então, como ela não viveu, como ela tem um certo distanciamento, pra ela, ela vê como um privilégio, como uma possibilidade de poder trazer, né, essa voz pro que aconteceu. Claro que aí, se voltando pras pessoas e pros documentos da época, pra poder contar. E ela conta que muitas pessoas leram, ficaram conhecendo mais sobre a história e foram atrás de seus pais, de seus avós, pra saber como era a vida deles naquele momento, o que que eles viveram, como foi pra eles. E, assim, saber, né, dentro dessa história mais pessoal, o que aconteceu. Bom, eu acho que é isso, mas, como eu falei, é um livro tão cheio de camadas, tão complexo, tão rico, maravilhoso, que poderia falar muito mais. Mas deixo vocês com esse gostinho aqui, espero que sim, pra vocês lerem este grande romance, maravilhoso, que eu amei, recomendo demais. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, que é muito importante. Me contem ali nos comentários se vocês já conheciam esse livro, se vocês já conheciam essa história da Nigéria, se ficaram com vontade de ler, enfim, se tiverem dúvidas também, podem falar que eu tento responder, tá bom? Convido vocês a darem uma olhada ali no box de descrição, lá eu vou deixar o link pra compra do livro, também outras informações relacionadas, e também nós temos ali links pra você poder apoiar o meu canal, se você gosta do meu trabalho, eu peço muito pra você olhar com carinho. Uma das maneiras de você me ajudar é via Pix, com qualquer valor que você puder e quiser, já agradeço muito. Então é isso, gente, eu vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho